Música Samuca e Ceará Tentou ali o Bernardo, desvio de cabeça Música 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 Os meninos São Sebastião estão ali E lá vem Ceará, abriu um bolão Samuca na cara do Joaquim Salvou aqui na trava Tentou achar um bolão, cortou no meio do caminho Bernardo Nery, abriu pro Samuca Dois contra um, Samuca, cortou o Aquila Vai bater Mariano, Joaquim Um gol diferente Gol de cabeça do Ceará Já recuperou o Mariano, bolão pro Samuca Na cara do Joaquim, salva o Aquila, na cara do gol Vai entrando o Samuca Bernardo Nery, abriu do lado esquerdo Samuca já balançou, travou, arrastou no corredor Brigadinho Luizu Tentou bater, mas ainda, a área, cortou bem o Aquila O Raposas, gol de Ceará O artilheiro da competição Brigou pela bola, vem Ceará de novo, cortou Deixa o Bacheco no chão, vai fazer um golaço Iso Fé de ferro, briga pela bola Rafael, tem no corredor ali O Leandrinho, é pra ele, é o craque Leandrinho Ameaçou ele, achou o bola pro Bahia Na cara do gol Outra bola, Luca Tenta o passe pra frente Subiu bem de cabeça o Brian Henrique E marca o Brian em qualquer coisa Luca, tenta o passe pra frente Goool Deixou o Luca pra trás Brian, tem mais atrás da volância o Leandrinho Brian, levou pro meio de perna esquerda Vai tentar bater Gabriel Vem Leandrinho Vai pra Rússia o Leandrinho Já brigou Recuperou o Felipe Luiz Vai bater pra fora O que marca o Raposas O René meteu a mão na bola Achou, Enzo Abriu de perna direita Bateu, cruzado Gabriel Oito segundos Sete vai terminando Briga pela bola Vai sobrando com o Enzo Tá de frente Vai bater, bateu Gabriel Salvo o Raposa Fernando vai no pé do ouvido ali do Bernardo Mandou pra frente, Joaquim Vai lá no décimo Interessante, né? Antigamente a gente via os meninos mais novos, né? Os maiores atrás Hoje os maiores estão na frente Tentou bater, cruzado Pacheco arrastou pro fundo Bateu, cruzado Na trave Aquela moral, Felipão, hein? Brigou pela bola Luiz Abriu um bolão Pacheco Abriu pro Raim Na cara do gol Vai bater cruzado O Felipe E lá resolver Luiz Tentou, perdeu Lá vem Thiago Tem no meio O Ceará É pra ele Ceará Na cara do gol Limpo Joaquim Vai fazer na trave Tiago Balançou Levou pro meio Brigou pela bola Ceará Voltou mais atrás Samuguito Pisando direita Vai bater de longe Pra fora 5 Pietro Ceará Passe no corredor Bernardo Lá vem pro Ceará Na cara do gol Olha Que jogo Olha que time Treinado no goleolinho, hein? Olha o passe do Izo Entrou na cara do gol Felipe Pé na canhota No pé de ferro Com Mariano Heitor Abriu o bolão Aquila Tem no fundo Leandrinho É pra ele Leandrinho Tá de frente Bateu cruzado O Felipe Vai saber Vai mandar pra dentro da área Brigou Pacheco De pé na canhota Abriu com Leandrinho Na cara do gol Vai sobrando aí Porra Fora